Não eram amigas, amigas. A Vera gostava muito da Mundush e costumava ir nos shows que faziam. Aí se conheceram, começaram a conversar e ficaram em contato. Bia, me desculpa, mas tudo isso me parece ser muito estranho. Eu sei, mãe, mas ela nem mora aqui. Mora no México. Me faz muito bem falar com ela sobre a Helena. Não sei, desde que começamos a nos escrever, eu sinto que tem uma conexão. Como se eu a conhecesse desde sempre. Ok, ok. Eu entendo e eu adoro que você fale com alguém que te faça se sentir assim, compreendida. Mas olha, filha, não quero que idealize alguém que nem conhece qualquer coisa que achar estranho. Que não sei o que sentir que é estranho, por favor, me conte. Tá. Você promete? Tá. Sim? Sim. Ok. Isso, isso. Nunca tinha te visto tão feliz. É que isso é muito especial pra mim, Manuel. Pensa que a última música que eu compus com a Helena, que sempre ficou incompleta e que pra mim sempre foi a melhor música. E todo esse tempo foi uma dívida pendente e eu não tô acreditando que eu vou terminar. E saber que é com a Bia que eu vou terminar é muito emocionante. Tenho certeza que vocês dois vão compor uma música incrível. Por que a gente não faz uma parceria? Você é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Imagina a parceria que a gente ia fazer, seria espetacular. Eu adoraria. Eu adoraria.